Longe de mim Tempo demais Eu não penso em mais ninguém Ouvir tua voz Me dá paz Mas me faz sofrer também Nunca te tenho perto Tudo ficou incerto Em qualquer lugar Em toda a canção Eu estarei pensando em ti Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em ti Eu duvidava Fui atrás Só do que eu queria ver Se eu pudesse Voltava os dias Para não ter que te perder Se longe lá de fora Tu me visses agora Em qualquer lugar Em toda a canção Eu estarei pensando em ti Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em ti Se o amor puder sobreviver Só eu sei Só eu sei O que eu faria para te ver Mais uma vez Se longe lá de fora Tu me visses agora Tu me visses agora Em qualquer lugar Em toda a canção Eu estarei pensando em ti Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em ti Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em toda a canção Eu estarei pensando em ti Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em ti E aí Eu estarei pensando em ti